Ó, do arqueado a sobrancelha, a gente pega uma faixa de cabelo lá pra trás, vê se tá igual dos dois lados, não tá? A gente faz a risca formando um triângulo, então eu vou entrar com esse cabelo não reto, mas numa diagonal pra trás. Ó atrás como fica, tá vendo? Aqui é uma diagonal pra trás, então fica um V. Depois que eu tirei certinho, eu vou fazer um zigue-zague em cima desta linha. Mesma coisa do outro lado. Reservei o topo, agora eu separo as laterais na orelha. A mesma coisa, puxei a linha reta, marquei certinho onde eu quero, agora eu faço o zigue-zague. E reservo, igualzinho lá do outro lado. O próximo passo é fazer um rabo de cavalo com o que sobrou aqui de cabelo, na altura que você gosta. Você pode fazer o rabo bem alto, pode fazer ele bem baixo, ou como eu vou fazer aqui, um rabo na médio, numa altura média. Tô passando uma cera, eu tô usando uma cera da Muriel. Vou deixar aqui um desenhinho aí pra vocês, uma foto aí pra vocês. Agora eu vou prender um rabo de cavalo com um elástico, pode ser aqueles elásticos de bigodinho. Se você preferir usar os grampinhos, que tem gente que gosta de colocar grampinho pra prender assim, enrolar tudo. Pode ser também. Certifique-se que o rabinho está lá na linha do nariz, tá? Agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima. Esse topo, o primeiro de tudo. Penteio, serinha, o spray de brilho. Eu uso esse Valorize da Amandie. Nesta parte aqui na frente, nós vamos tirar uma mecha. Esta mecha que eu tirei tem mais ou menos um dedo na largura lateral aqui, ó. Tá? E nós vamos começar uma trança. Espinha de peixe, onde eu vou embutir dos dois lados e vou embutir mechas grossas. Não vou embutir mechas fininhas, não, ó. Já passei aqui, ó. Peguei uma, a espinha de peixe, tiro de um lado e jogo pro outro. Tiro do um, tiro do outro lado e jogo pro um. Vou tirar, vou jogar uma mecha aqui e vou embutir a primeira aqui, lateral. Serinha na mão, joguei pra lá, passo a mechinha e vou pegar um outro tanto pra embutir. Mais uma vez, aqui é o lateral novamente. Música Música Agora, nós vamos puxar, beliscar essas mechas, a trança todinha, pra gente deixá-la maior, mais folgada, mais afundada. Desfofada, que é onde dá o efeito. Música Agora eu continuo, porque eu vou fazer essa espinha de peixe até chegar no rabinho de cavalo. Não tenho mais embutir, não tenho mais cabelo pra embutir, mas eu continuo até chegar lá onde eu quero. Música Então, aqui de novo eu paro e vou pinçar, beliscar as mechas. Com um grampinho de marcação, ou qualquer um grampinho, você segura aqui a trança, porque nós vamos trabalhar as laterais, depois a gente prende tudo no rabinho de cavalo, tá bom? Meu spray de brilho, meu spray de brilho, a serinha. Música Sempre penteando, você pegou, fez aqui, ajeitou tudo direitinho. Chegando aqui atrás, você vai dar uma giradinha. E já ajeita aqui, ó, pra ficar embaixo da trança, em cima do rabinho de cavalo. Estou usando o grampinho número 5. Já coloco em cruz. Tô vindo com um spray de fixação forte. Esse daqui é da Nasca, mas eu uso da Amandie também. Tudo igual do outro lado. Pentear, spray de brilho, serinha, pentear, pentear, pentear. Música Música Se inscreva no canal Agora sim, agora eu estou tirando aqui o meu grampinho que eu pus para segurar a trança Agora que eu vou pegar todo esse cabelo e prender o rabo de cavalo bem preso, bem firme Aqui eu vou usar o elástico com dois grampinhos Vou pegar uma mecha por baixo, pentear esta mechinha e enrolar Fiz babyliss em todo esse rabinho, cachei mesmo, cachinho maísa Agora eu vou desmanchar esses cachinhos com um pente largo, bem largo Porque aí ele fica mais volumosão E agora eu vou criar uma altura nesse rabinho de cavalo Então eu vou puxar uma mecha aqui para cima, puxando, puxando Eu penteio esta mecha Eu vou jogar o spray dos dois lados E vou assoprar para secar rápido Com isso eu dou volume e estrutura Então eu vou fazer isso separando um dedinho de uma mecha para outra Eu fiz uma mecha aqui Agora um dedinho eu puxo outra mecha Mais uma aqui Essa eu já puxo mais uma mecha Mais para a lateral, ó Ao invés de puxar aqui para cima Eu vou puxar ela um pouquinho mais para a lateral, ó Fica mais abertinha Do outro lado igual Meço um dedinho E começo a puxar E este é o nosso rabo de cavalo de hoje Bem estruturado Com uma trança super volumosa Para qualquer ocasião Muito obrigada por assistir Um super beijo Não esqueça do meu like aqui embaixo E até a próxima 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 E até a próxima